É, gente, eu acho que é o fim dos tempos mesmo, né? Nessa semana, aqui no Sul, aconteceu um grande deslizamento. Um caminhoneiro transitando pela BR-376, em seu caminhão, foi atingido pelo deslizamento, porque, assim, não foi coisa pouca, não, foi um grande deslizamento. E ele ficou totalmente soterrado, ficou literalmente embaixo da terra, mas sobreviveu, graças a Deus. E aí ele gravou do celular, não tem como a gente não se emocionar e ficar muito, muito, muito chocada com a situação. Acompanhe aí o vídeo. Estou aqui vivo, mas estou no meio da terra, só num cantinho que sobrou do caminhão aqui, tudo cheio de corte, mas estou vivo, graças a Deus, Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Então, só descobri o porquê agora. Se é vivo é por Deus, se morra é por Deus. Estou todo dolorido, está ruim para respirar, acho que estou com a cabeça cortada.